E aí galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui pra trazer um vídeo muito maneiro aqui pra vocês, né? E bom, o vídeo de hoje vai ser a diferença entre fazer jitter click e não fazer jitter click, beleza? Eu vou tentar mostrar a diferença aí pra vocês, como vai funcionar isso. Eu vou jogar algumas partidas fazendo jitter e algumas partidas sem fazer jitter, beleza? Muita gente também me pediu pra tirar os kits que eu tava usando, que era muito AP, não sei o que e tal. Então eu tirei aí, nem sei com o que eu tô, tô com o do foguete e o outro eu não lembro qual que é. E é isso aí, já foi um aqui pra cota, então minha armadura não vai mais ser encantada, tá ligado? Eu não vou ter mais aquela armadura AP, mas eu pego os itens do meio e eu já tô AP de novo, então já era. E tem esse cara aqui com a calça, eu quero essa calça, eu quero a calça e o peitoral. Não, isso, boa, boa, boa rapaz, boa rapaz, você fez o que eu queria. Aí, boa, valeu chapa, nossa o cara fez, fez a play, eu amo esse cara, agora eu amo esse cara. E ele ainda tinha espada AP, mano, sorte que eu matei esse cara. E já tá vindo outra aqui, beleza? Esse, ele deu uma travadinha, já foi. Já tem outra aqui. Não, não, minha kill, minha kill, minha kill, minha kill. Não, não, não. Não, viado, ele pegou minha kill, mano. Não, desgraçado. Ah, velho, eu odeio o nego que rouba kill, velho. Sério, eu odeio, odeio, odeio mesmo. Tá, tem um cara ali, eu vou pegar essa sabota aqui só pra ficar full de uma mesmo. Ah, já tenho. Então eu vou pegar esse capacete aqui. Pronto, agora sim, hein. Full de uma, full de uma. Calma, eu preciso de... Pera, eu tenho ovo, tenho. Então eu vou derrubar esse cara ali com ovo, mano. Para. Para. Fica aqui, boa. Só vai. Beleza, ganhei a primeira aí sem fazer jitter. Aí, 5 kills sem fazer jitter. De boa, tá ligado? Beleza, então vamos lá, começou a segunda partida aqui. Essa aqui também vai ser sem jitter click, tá ligado? Porque essa é o bagulho. Eu vou tentar fazer duas partidas com jitter e duas partidas sem jitter. Eu não quero que dê muito tempo de vídeo, então acho que só vai ser duas mesmo, tá ligado? E meu cachorro tá latindo igual um desgraçado, velho. Porque toda vez que eu vou gravar, meu cachorro começa a latir, velho. Eu juro que eu não entendo isso. Não sei se ele tem probleminha. Mas esse cara aqui vai morrer. Beleza, já foi. Vou pegar a espada desse cara, pegar o capacete e fomos. E fomos. Esse cara aqui vai vir? Não vem, não. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou que é melhor. Ih, rapaz. Ih, volta no bloco. Vem. Vem, então. Ai. Achei que era hack, por isso que eu joguei o ovo aqui. Vamos ver se vai levar cabelo. Eu vou cabelo, então não tá de hack. Ai, caraca. Morre. Beleza, matei. Nossa, tá muito largada ela. Ele, ela. Que susto, velho. Achei que eu ia morrer. Ih, o meu cachorro. Não para de latir. Eu não quero ir lá gritar pela janela. Pra ele ficar quieto. Beleza, calça P4. Mano, esse cachorro é muito chato, eu juro. Juro. Meu Deus, mano. Não fica quieto. Ih, beleza. Vamos pra cá. Ih, boa, boa, boa. Acho que esse baú aqui ainda ninguém... Acho que ninguém chegou no meio, na real, ainda, velho. Então, não. Já chegaram sim, velho. Ai, merda. Tem um cara aqui? Vou cair em cima dele. Beleza. Beleza, matei. GG. Jogo essa rejinha aqui pra ver se eu não encontro ninguém. Pra cá tem alguém? Não sei. Falta aí mais um só, velho. Ai, merda. Será que ele não tá aqui em cima? Não. Eu vou pegar 4 kills. Beleza, então. 5 kills e 4 kills. Se eu ganhar, né? Mas acho que eu vou ganhar. Não é possível que eu perca. Tome. Tome. Caraca, errei tudo, velho. Mas é culpa do cachorro, que não para de latir. Aí eu tô errando. Vem. Nossa, ele tem espada. Ele tem espada filosofal. Não, 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 não. Não. Ah. Beleza, eu renasci. Renasci. Não quero nem saber. Ih, eu renasci sem os itens. Boa. Parabéns. Que merda, hein? Ai, tem uma calça aqui. Tem uma calça. Minha chance é essa calça. A minha chance é essa calça. Toma a poção. Esqueça a poção aqui. Vocês estão ligados que ela é doida. Ganhei. Ganhei. GG. Não. Caralho, mano. Eu ganhei. E beleza. Agora eu já tô aqui, então. Na próxima. E agora vai ser... Vai ser eu fazer jitter, mano. Agora eu vou fazer jitter mesmo. E eu não tô mais tão acostumado. Então eu não sei se vai dar boa, tá ligado? Mas a minha mira deve tá normal, velho. Eu sempre tive mira boa em jitter click. Isso é uma parada que eu me orgulho bastante. Meu jitter click sempre foi bom. Em questão de mira. E beleza. O cara ali achou que ia me matar, né? Não sei o que lá. Ele veio pra cá? Vai. Vem, então. Então vem. Então vem. Então vem, rapaz. Já foi? Ai, viadinho. Beleza. Se matou. GG. Se matou. Beleza. Ele tinha... Ai, não. Ai, não. Ai, não. Ai, não. Já foi mais um. Já foi mais um. Duas kills já. Beleza. Vamos pro meio. Tem um cara no meio. É arriscado. É arriscado. Mas não aí vai. Não aí vai porque nós é mais louco ainda. Eita. Calma que tinha acabado a speed. E... Ok. Tô bem? Bora. Bora que no jitter eu ganho desse cara aqui. Esse cara aqui pode ser bom, mas ele não tanca meu jitter, não. Ih. Chegou um cara aqui. Chegou um cara aqui. Vem, choppa. Ah, o cara vai ficar correndo mesmo. Vem. 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 Vem que aqui o jitter do pai ninguém peita. Ninguém peita. Matei. GG. Foi mais um. Foi. Capacete. Nada demais. Uh, Sharp 2. Ai, rapaz. Caraca, matei o cara com Sharp 2, velho. O cara tá meio mal, hein. Tem aquele cara ali. Tem aquele cara ali. Eu espero muito que ele tenha enderpeel pra ele vir logo. Vem, cara. Vem logo, velho. Vem logo, meu amigo. Eu vou tomar poção. Ó, eu vou ficar meio aqui, ó. Eu sei que ele tem, eu sei que ele tem. Tá ligado? Ó, vou meio que ficar olhando de lado dele. Ah, ele não tem enderpeel, velho. Por favor, que ele tem enderpeel. Ah, ele não tem enderpeel, velho. Não acredito, mano. E eu não tenho mais poção de speed, velho. Ferrou, eu vou perder. Vocês sabem que eu só sou o mito da speed. Nossa, se acertar essa flecha, hein. Nossa, se acertar essa flecha, hein. Tome. 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 Tome uma. Ai, eu vou pegar quatro kills, eu acho, nessa. Tome. 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 Ai, caraca. Tome. Só vai. Nas flechas eu te ganho, filho. Corre mesmo. Tome. Tome. Ui. Vai cair. Vai cair. Pera. Dá pra pegar a cabecinha. Só a cabecinha, vai. Foi. Não cai. O cara não cai. Tome. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Pera, 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 pera. Peguei o peitoral aqui. Beleza. 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 Cadê ele? Peguei o arco aqui, mas... Né? Ele vai pra lá. Tome. Ai, merda. Tome. Tome arco. Tome. Vai, vagabundo. Ai, caraca. Esse cara não cai, velho. O cara acha que é o Homem-Aranha. Ih. Tome flechado. Ah, velho. O cara vai ficar se tampando. Mano, o cara tá full dima contra mim. Se bem que agora eu tô bem. Opa. Ih, eu vou vir pra cá. Nossa, esse cara é muito ruim no arco. Valeu. 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 Speed. Ai, vai ser agora. Vai ser agora. Vai ser o Homem-Aranha. Ih, rapaz. Ele correu pra cá. Opa. Dei uma desviada. Opa. Outra desviada. Opa. 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 Ah, velho. Vem, PVP. Horrível. Ih, o cara é muito ruim, velho. O cara... Nossa, eu já sei que o cara é ruim. Eu já sei que o cara é ruim. O cara não me acerta a flecha parado, velho. Ele é horrível. Ele é horrível. Ele é horrível. Eu vou fazer a mesma parada, ó. Eu vou meter o louco aqui, ó. Vem. Vem. Olha lá. Ele vai pra lá de novo. E agora vem. Uma hora vai acabar esse Zender Pill. Ele se matou. O cara é muito ruim. Beleza. Se eu não me engano, foram quatro kills ali que eu peguei. O último cara não contou, mas, né, o cara morreu pra mim de qualquer forma. O cara se desesperou ali comigo. Então, acho que conta uma kill pra mim, né. Então, vamos lá. Pegar aqui. Beleza. Então, quatro kills aí. E a outra eu tinha ganhado com cinco. Então, agora eu preciso ganhar com cinco também pra representar, tá ligado? Vou tentar aí ganhar com cinco kills. Eu preciso dar aquela rushada doideira. Ó, vou jogar isso daqui. E já vou pro meio. Esse mapa aqui tem que ser assim. Tem que ser rápido e eficaz. Tem que ser sagaz. Opa. Ninguém vai me acertar nada. Beleza. Ninguém nem tentou. Porque sabe que nem ia conseguir, né, velho. Troquei aqui o capacete. E vai ser o rush. Tome. Ai, merda. Ai, errei tudo, Zulfo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu vou rushar nesse cara que tá aqui, ó. Eu vou rushar, tipo, nesse cara aqui, ó. Vou rushar nesse cara aqui, ó. Ai, tomara que eu não caia. Tomara que ele não me derrube. Não, aí o cara tá na Disney. Ó, ó a Disneylândia. Ó a Disneylândia. Ó a Disneylândia. Não sabe nem onde é que tá. Não sabe nem onde é que tá. Só foi. Só tomou ele. Beleza, traca a bota. Ok. Calma que eu preciso comer. Nossa, o cara tinha até massa dourada. Aí é bom, hein. Aí tava bom o cara, hein. Opa, tem um carinha ali. Tá meio desatento. Tá meio desatento. Opa. Opa. Tá meio desatento aí. Tá meio desatento, pelo jeito, hein. Beleza, duas kills até agora. Joga isso, joga isso. Ok. Calma, vamos ver onde é que tem mais pessoas. Ali tem um. Ali tem um cara. Vamos ir nele, então. Bora. Vamos, vamos, vamos. Certeza que ele vai tentar atacar alguma coisa em mim. Ok, não tentou por enquanto. Nossa. Ele tentou na hora errada. Beleza. Dá uma voltadinha, só pra dar uma visualizada. Se joguei. Nossa, ele se jogou também. Desgraçado. Ele me deu o dibre. Ah, vai tentar comigo, rapaz. Vai tentar comigo, rapaz. Vai tentar comigo, mano. Aí você tá me tirando. Tá me trolando muito. Vamos ver se eu consigo pegar mais kills com o ditter click. Opa. Que isso, velho. O cara brotou aqui. Ferrou. Calma, ferrou não. Ferrou não, ferrou não. Dá pra jogar ele daqui? Dá pra jogar? Renasci. Beleza. Merda. Mas eu morri. Na outra também eu morri. Mas eu renasci. Já vamos pegar aqui os itens que estão aqui pelo chão. E eu matei o cara. Eu matei o cara, velho. Só tem mais um ali. Vou pegar cinco kills. Beleza. Espada de Dima. Nossa, mano. Eu tô pelado. Ferrou. Mas esse cara deve ser noob. Eu confio que esse cara é noob. Eu confio que esse cara é noob. Eu confio que esse cara é noob. Cinco kills. Sem armadura. Moleque. Eu tô incrível. Eu tô incrível. Você tá maluco. E é o seguinte, galera. O vídeo vai terminando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like aí embaixo. Talvez a qualidade desse vídeo não tenha sido tão bom. Porque agora que eu vi que eu não tava gravando em 130 FPS. Tava gravando em 60. Mas não importa, né? Deixa seu like aí, mano. Eu ganhei sem armadura do cara, mano. Você tá maluco? É muito complicado de fazer isso. E é isso, então. Deixa seu like. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.